Olá, estudiosos e estudiosos de música! Tudo bem com vocês? Eu vim hoje explicar um pouco do portfólio que a gente vai ter nesse módulo. Lembrando que dentro do portal de vocês, provavelmente vão ter dois portfólios postados. Só que vocês só vão fazer o portfólio que condiz a disciplina que vocês estão cursando. Então, os alunos que precisam cursar a disciplina de técnica vocal precisam fazer o portfólio de técnica vocal. E os demais alunos que não têm a disciplina de técnica vocal vão fazer o segundo portfólio que é o de intervenção, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre os dois portfólios. E lembrando que aqui no nosso canal já tem um outro vídeo explicando como é que faz a apresentação. Então, embora o trabalho de vocês seja já elaborar um vídeo, vocês vão precisar elaborar um outro vídeo que vai precisar ter comentários e interações dos colegas de vocês, dos familiares, de quem vocês acharem mais interessante. Então, bora lá para os trabalhos. Eu vou começar falando sobre o de técnica vocal. Aqui no polo eu já passei para os alunos quem precisa fazer cada um. Mas lembrando que Ivan, Carolina e Leandré precisam fazer o de técnica vocal. E Dário, Débora, Edson e Railson precisam fazer o de intervenção musical. Então, vamos lá. Para o trabalho de técnica vocal, é necessário que os alunos assistam às aulas e façam todo o estudo dessa disciplina. E aí depois, na sequência, vocês vão precisar selecionar três exercícios que contribuam para o aspecto vocal escolhido. Então, ele vai falar sobre respiração, afinação, apoio, projeção, articulação. Tem vários. E vocês vão ter que escolher três exercícios. Na sequência, vocês vão precisar gravar um vídeo explicando essa sequência de exercícios. Esse vídeo precisa ter de duração mínima de três e no máximo de cinco minutos. E vocês sempre têm que se identificar colocando quem são vocês, qual que é o RU, qual que é o polo, qual que é o curso, para que esse vídeo seja avaliado. Qualquer dúvida em relação a esse trabalho, vocês podem utilizar também a ferramenta de tutoria dentro do portal Univirtus. O segundo trabalho de artes, ele vai falar sobre intervenção musical. Então, ele vai dar um exemplo de Altamira, no Pará, que tem um espaço onde é feito esse tipo de intervenção. E aí, ele vai propor, né, aqui na cidade ou na sua cidade, para os alunos que não moram aqui em Cascavel, mas que moram aqui no entorno, vão pensar na sua cidade, em espaços onde poderiam haver esse tipo de intervenção musical. E ele dá até aqui alguns exemplos, né? Uma apresentação solo, um flash mob, uma roda de choro, uma roda de samba, uma serenata, um concerto, um festival. E aí, vocês vão escolher qual que vai ser a metodologia que vocês vão utilizar e qual vai ser a proposta de intervenção musical, tá? Vocês também vão precisar elaborar um vídeo explicando como é que fariam e apresentando esse tipo de trabalho. E tem também uma parte ali de sequência de proposta, né, de elaboração da proposta. Todo esse material, ele tá disponível no Univirtus de vocês. Tem vídeos também dos professores e tutores de Curitiba explicando bem melhor do que eu, porque são especialistas nessas áreas. Então, não deixem de acessar todo esse material que vai ajudar bastante para vocês produzirem todo esse trabalho que vocês precisam. Lembrando que o portfólio, ele vai ter duas avaliações. Essa parte vai valer 30% e a parte da apresentação vale 10%. Desejo a todos excelentes estudos e qualquer dúvida, entre em contato. Forte abraço!